A Shonen Jump, brasileira, e você pode ter seu mangá publicado lá, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou deixar aqui mais um vídeo pra vocês, hoje vamos falar da Shonen Jump, brasileira, versão brasileira. Uma revista que é lançada aqui no Brasil nos mesmos moldes de antologias, de compilados, de histórias por capítulos. Como é feito lá no Japão, você provavelmente não sabia, mas existe sim, e melhor de tudo, você pode ler de graça. É uma revista lançada pelo estúdio Armon, que tem como editor-chefe lá o Fábio Guest, ele me procurou, eu já conheci o trabalho dele e sempre achei louvável o que ele fez, esse trabalho que ele faz com as obras, porque você pode, você tem a sua obra, seu mangá, seu quadrinho, e você pode entrar em contato com eles lá, e eles publicam, se a sua história for legal, não te cobram nada, o que é bem interessante pra divulgar o trabalho de artistas nacionais. E o Fábio iniciou esse projeto do estúdio Armon como um grupo de artistas em proe de alavancar os quadrinhos brasileiros. E ele tinha essa vontade de ter uma revista nos moldes antológicos, de antologias como a Shonen Jump, e aí assim surgiu a Action Riken. O Riken, do nome de Action Riken, foi escolhido por dois motivos, o primeiro eu gostei bastante, também é mais óbvio, é uma homenagem ao personagem de One Piece, o Ace, o Pórticas de Ace, Ace dos Punhos de Fogo. Riken é uma palavra japonesa que significa literalmente punhos em chamas, e isso remete também, está diretamente ligado ao segundo significado do nome, de quadrilhistas fervorosos, trabalhando sem descanso, para alçar voos mais altos, e com seus punhos em chamas, escrevendo histórias incríveis pra gente ler. Achei sensacional a escolha do nome. E o principal objetivo da revista, atualmente é lógico, revelar novos artistas, e dar a eles experiências de se trabalhar com uma publicação frequente. Inclusive, se você tem a obra e quer publicar, procura aí o estúdio Armon, com certeza eles vão avaliar o seu trabalho, e se for legal vai ser publicado lá. O Joey do Mangatube, ele acabou de lançar o seu mangá, lá pela Action Riken, então aproveita, eu vou deixar o vídeo aqui no card do Joey, dá um confere lá, que acabou de ser publicado, bem legal. Vou deixar o link aqui do estúdio Armon, da Action Riken, pra você poder ler. Vai lá conhecer o trabalho dos caras, porque é fenomenal, como eu disse, é louvável o que eles fazem, isso sem tirar praticamente nada de lucro, eles vivem basicamente de doações. Inclusive, se você quiser ajudar, também dá lá, vai lá no padrinho dos caras, dá uma força pra eles. Porque é legal eles levarem essa experiência pra autores nacionais, de trabalhar serializando a obra, tendo um fechamento, né? Como a revista é mensal, então você tem que ter um mês pra entregar a sua próxima história, o próximo capítulo. E deixa você mais próximo de como se deve trabalhar realmente no Japão. E o canal também serve pra isso, pra divulgar novos artistas. Eu fiz a campanha do Levi Tonin, que foi, cara, foi um sucesso estrondoso. Ele passou as metas, vai ser lançado o Born Cartola, estou ansioso pra receber o meu. Claro que, obviamente, não foi só por conta do canal, teve outras pessoas que divulgaram. Mas eu fico muito feliz de saber que vários de vocês ajudaram, mesmo compartilhando, mesmo dando um like, isso é muito importante. Tivemos da Thalesa também, que teve um resultado excelente, tá quase batendo a meta, foi fenomenal também. Eu também quero ver aí os cinco vermelhos da Thalesa. Tivemos também Jason Santos, que foi o sucesso total lá com uma K-mail, mandou aqui. Eu fiz até um sorteio, mandei ir pra um próximo leitor pra ele conhecer como é o trabalho de um artista nacional. Então é muito importante a gente divulgar o trabalho desses artistas. O canal serve justamente pra isso, pra ampliar o nível de conhecimento das pessoas com essas obras e poderem ajudar. Não só com dinheiro, mas compartilhando e divulgando mais e mais. Então, sucesso. Muito obrigado, galera, por vocês que ajudaram. E tendo esse resultado positivo, o Fábio procurou a gente aqui. Tem uma nova campanha do estúdio Armon, em parceria com um artista capixaba chamado Israel Guedes. O projeto se chama T-Hunters, tá? O volume 1. Eles querem financiar por meio de uma campanha flex no Catarse, o impresso dessa obra. T-Hunters é uma série em mangá, criada e publicada mensalmente pelo Israel Guedes, o capixaba. Inicialmente apenas com o intuito de melhorar as suas habilidades de roteiro, a sua narrativa e o seu desenho, claro. Mas se tornou algo maior, né? Fazendo quadrinhos, ele viu que tinha uma coisa bem interessante. Eu dei uma olhada nas imagens e ficou muito legal. E aí com o apoio dos leitores, ele decidiu levar a série a patamares cada vez mais alto. Na história de T-Hunters, pra Kenichi já era difícil tentar viver uma vida normal, seguindo os ensinamentos deixados por alguém muito importante pra ele. E ainda tem que lidar com os problemas trazidos por uma antiga rixa entre duas organizações secretas. Os T-Hunters e os caçadores de recompensa. Será muito azar ou tal situação ajudará a resolver todos os seus conflitos? Muito legal. E esse volume foi todo diagramado e editado pelo Estúdio Armand. Eles praticamente pegaram todas as páginas e remasterizaram, reeditaram pelo próprio autor. Pra corrigir certas cenas, como vocês podem ver que tá aparecendo aí, melhorar o aspecto geral da narrativa. Então vai ter uma versão desse encardernado, uma versão mais caprichada, muito mais bem feita. Uma versão digital também vai ser liberada pra vocês com páginas extras. O impresso vai ter 176 páginas e uma qualidade próxima à das grandes editoras. E vai ter outras recompensas e outras perfumarias disponíveis aí pra cada tipo de valor que você der lá numa ajuda. Pode ser pôsteres, adesivos e tudo mais. Então assim galera, eu acho que como fizemos nas outras campanhas, se você puder ajudar, vai ser muito legal. É um valor baratinho, um valor irrisório pra você. Eu sei que você consegue dar uma força lá pro Israel, pro Estúdio Armand. Se você não consegue, não tem problema. Basta você compartilhar, não quer compartilhar o vídeo, compartilha o link do Catarse. Conta ali um pouquinho da história do autor. Não tem problema, não precisa copiar o meu vídeo e mandar pra todo mundo. Mas divulguem essa campanha do Catarse, porque é uma campanha flex. Não precisa bater uma meta. Claro que ele tem a meta, mas se bater menos eles vão fazer com aquela... Então não tem problema. Ah, não bateu a meta, não vai fazer. Vai fazer sim. E vamos levar isso pra frente. Vamos dar uma força pra esse autor. Vai lá conhecer Action Recain. Vai lá conhecer Estúdio Armand. Se você tem uma obra, vai conhecer. Que eu tenho certeza que vai ser muito bem recebido. Quem sabe no alcance voos mais altos, como diz o próprio nome. E se torne aí uma editora com impressos. Trazendo, claro, uns moldes da revista Tchon and Jump. Com várias histórias e um único volume. Seria demais. Eu espero que dê certo. Que eu puder ajudar, com certeza estarei lá. Tá bom, galera? Então eu espero que vocês gostem. Mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado por ajudarem esses artistas. Eu agradeço por eles, porque eu sei que no fundo do coração todos eles estão felizes. E é isso aí. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até as próximas vezes. E fui!